Permaneço também com as informações lá da região de Barretos, região aqui da nossa cidade também, onde a polícia vem trabalhando intensamente, combatendo diversos crimes, ter traficante preso e muito dinheiro, hein, Salso Guilherme? Sim, Samuel. A Polícia Civil, através da DISE de Barretos, com apoio operacional das delegacias de polícia dos municípios de Guaraci, Altair e Olímpia, deram cumprimento a dois mandados de busca e apreensão em desfavor dos indiciados. As investigações apontavam a prática do tráfico de drogas por parte da indiciada e a função de recolha dos valores arrecadados ilicitamente por parte de um criminoso. Com o cumprimento dos mandatos, localizou-se dinheiro e drogas, como cocaína e maconha, com uma mulher, sendo localizada também grande quantidade de dinheiro com um investigado, o valor por volta de R$ 45 mil, somados ainda ao encontro de uma arma de fogo do tipo revólver e munições variadas. Ambos os indiciados foram autuados em flagrante delito pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de arma e munições. Samuel Sintra. Mais uma vez, parabéns ao trabalho de todas as forças de segurança, uma operação também contra o tráfico de drogas. Obrigado.